Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Já foi anunciado no novo clube. Luxemburgo foi avisado que o atacante não jogará mais pelo Corinthians. Quem conhece as notícias do mundo do esporte com certeza sabe, que o Corinthians não vive um dos melhores momentos nas competições que realiza. Aliás, a situação do Timão, é ainda mais crítica por outro motivo. Descobre-se que o clube sofreu interdição de transferência, multa imposta pela Câmara Nacional de Conflitos por ação movida pela empresa EBDX por falta de pagamento de intermediários na contratação do zagueiro Bruno Mendes e do atacante Mauro Bozeli entre já no nosso grupo exclusivo do Telegram Fique Ligado. Marco Belo Jr., a quitação das dívidas, que estão causando o problema no clube dominado por Luxemburgo, já está em caixa já em julho, logo na data de abertura da janela de cadastro de novos jogadores. Siga, o perfil oficial da TV Foco no Instagram e acompanhe data contudo, segundo o Globo Esporte, o meia-atacante de 21 anos, assinou um novo contrato de quatro temporadas. O Globo Esporte destacou ainda que o clube paulista detém 40% dos direitos econômicos do jovem, e negociou sua participação por cerca de 2 milhões de euros, o equivalente a 10,4 milhões de reais. Em 2007, o Corinthians foi rebaixado pela primeira e única vez em sua história. Vídeo no YouTube. Grazi Zomba da Globo Esgugu bombou viúva com cura gai estrela do SBT demitido Soukelvis Araújo, cursando engenharia de produção da construção civil no IFSE. Apaixonado pelos bastidores da televisão, gosto de acompanhar a vida das celebridades, e escrever sobre elas. Trabalho na área desde 2019, e sou apaixonada pelo meu trabalho, porque gosto do que faço. Minhas redes sociais são. E-mail. Pelvis Oliveira arroba o TV Foco com BR este espaço, visa ampliar o debate sobre o tema abordado nas notícias de forma democrática e respeitosa. Não serão aceitos comentários anônimos, comentários que violem a lei, violem os princípios éticos e morais, ou promovam atividades ilegais ou criminosas.